Música Olá, boa noite, eu sou o delegado Pupim e esse é o programa Justiça Cidadã. Hoje, dia 3 de maio de 2011, faltam 242 dias para acabar o ano. É, bacana. Hoje é dia internacional da liberdade de imprensa. Tão importante isso daí, hein? Uma imprensa que ela possa manifestar, claro, que ela seja responsável naquilo que ela está radiando, naquilo que ela está transmitindo, mas que ela tenha essa liberdade, a liberdade de pensar. Hoje também é dia do parlamento. O que será que aconteceu? Eventos históricos, a Sibélia de Freitas fez aqui um resgate histórico. Em 1494, Cristóvão Colombo descobre a Jamaica. É, Jamaica, Cristóvão Colombo. Em 2002, o euro é definitivamente confirmado como moeda dos países componentes da União Europeia. Em 1455, quem que nasceu? Dom João II, décimo terceiro rei português, filho de Dom Afonso V. Em 1469, Nicolau Maquiavel nasceu. Filósofo e historiador italiano. E nesta data, dia 3 de maio de 1758, faleceu o Papa Bento XIV. Bacana! Justiça Cidadã, programa ao vivo, 9 horas e 4 minutos. Você que está em casa, saiba que todas as terças-feiras, aqui, 21 horas, estamos ao vivo na TV Votorantim. Para esclarecer a você dúvidas sobre assuntos jurídicos de uma forma simples, prática e objetiva. Quer conhecer um pouco mais do Justiça Cidadã? Acesse o nosso site www.tvjustiçacidadã.com.br. Hoje, nossa estrela, nosso entrevistado já se encontra aqui. Ele, que é engenheiro mecânico, é tecnólogo, trabalhou durante 25 anos na Votocel, empresa da nossa cidade. E lá se aposentou. E aí parou, pensou, conversou com a esposa, com a família. Falei, eu vou parar? Não, eu vou começar a cursar uma outra faculdade. Iniciou a faculdade de Direito, terminou em 1996. E é advogado, formado e presta um brilhante trabalho aos munícipes de Votorantim. Na Apevo, é na associação aqui dos aposentados de Votorantim. Já está lá há nove anos, há quase dez anos. É pós-graduado em Direito Previdenciário. Inclusive, a temática de hoje é essa daí. É Direito Previdenciário. Então, você que está em casa, tiver dúvida, e eu acho que é muito importante a tua participação, para que ela possa ser esclarecida. Afinal, parece-me que a lei é feita de uma forma que não é para facilitar, mas é que aí que vai ter que constituir um advogado, consultar um advogado para que possa esclarecer do seu direito. Então, esse é o momento. E quem que é essa pessoa? Doutor Jair de Lima. Boa noite, meu amigo doutor Jair de Lima. Boa noite, doutor Pupim. Muito obrigado por aceitar o convite do Justiça Cidadã. E saiba que a sua presença, que eu sei que é um homem importante, é um homem que com agenda lotada, viu? E é mais importante a gente, sabe por quê? Porque ele é marido da presidente da PAI de Votorantim. A cama está enfrentando os aluninhos da PAI lá. Bacana. Então, muito obrigado, doutor Jair, por estar aqui. Eu tenho certeza que esse bate-papo nosso, que nós vamos falar aqui sobre aposentadoria, os benefícios, auxílio de acidente, auxílio doença, pensão por morte. Então, você que está em casa, anota o telefone da TV Votorantim. 3, 2, 4, 7, 10, 10. 3, 2, 4, 7, 10, 10. Olha lá, o Jonathan acabou de colocar aí o GC. Então, você que está nos assistindo, liga aqui. Eu quero também pedir desculpa, porque eu não pude estar no último programa na terça-feira passada. Tive um compromisso em São Paulo e não tive condições de estar aqui e não fazer o programa ao vivo. Então, foi reprisado. Doutor Jair, bacana. O senhor está na PEVO lá, né? É, a gente... Há quase 10 anos, vamos dizer assim. Na PEVO há quase 10 anos. Praticamente desde 97, 98, a gente está convivendo com a PEVO. O crescimento da PEVO, entre 2000 e... Até 2006, teve uma grande quantidade de ações, o pessoal deve lembrar, as IRSM, as OTN e o RTN. E a PEVO teve uma vantagem dentro dos aposentados de Votorantim, aonde teve uma fatia desse mercado, para que hoje todo mundo deveria visitar a PEVO lá, para ver a conquista, através do início desses processos tal, que foi de 2000 a 2005, que teve uma grande vantagem para a PEVO. Agora, quem está em casa e ouviu falar da PEVO, mas não sabe o que é a PEVO. O que a PEVO faz? O que é a PEVO? Onde que ela fica? Então, a PEVO fica na rua Antônio Fernandes, no número 50, aqui do lado da prefeitura, ali atrás do antigo supermercado Vancar. Ela é uma associação de aposentados e pensionistas, porém, não é necessário que seja aposentado para fazer parte do 4 associativo. Então, a gente está de portas abertas lá. Tem muitas coisas lá, médico, convênio médico, cabelereiro, assistência jurídica. Assistência jurídica, etc e tal. Convênio odontológico, dentista lá, né? Odontológico, dentista. Tem, olha, se você quer ficar um pouquinho mais bonitinho, parece-me que tem cabeleireiro, tem manicure. Tudo isso, tudo isso. E parece-me que qual que é o valor que paga por mês a PEVO é um valor irrisório? Ah, hoje a PEVO está cobrando R$ 8,00. Por dia? É irrisório. Não, é por mês mesmo. Por mês. É um valor irrisório porque é para os aposentados e a condição da PEVO é ter alguma coisa para que se sobressaia, não só com os associados, mas alguma coisa que traga. Inclusive, só para comentar rapidamente, a gente adquiriu agora na Ilha Cumprida, oito apartamentos, para efeito de um periodozinho lá, para descansar e tal. Agora, não precisa ser funcionário público para ser associado da PEVO? Nem aposentado? Não. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa, qualquer pessoa. A única diferença é que o aposentado pode fazer parte para eleger o quadro de administradores, presidência e tal. E quem não é aposentado não vai poder votar para esses cargos. Olha, mas você que está em casa, que oportunidade, né? Saber que a PEVO está aqui na nossa cidade, no município de Votorantim. E a gente, por apenas oito reais por mês, é, oito... O senhor não se enganou, né, doutor? Não, não, é isso mesmo. São oito reais por mês você pode se associar à PEVO e ter toda essa facilidade de ter um convênio médico, de você ter uma ciência jurídica, odontológica, manicure, pedicure, e eu, acupuntura, se não me engano também, e outras coisas. Psicóloga. Psicóloga. Que bacana. E o senhor está lá dez anos. Estou lá em torno de dez anos. E ali, a consulta é jurídica, mas mais dirigida à parte de Previdência? Não, ali a gente tem consultas jurídicas genericamente. Tipo família, previdenciário, até trabalhista mesmo tem algumas coisas, né? Mas o forte é o previdenciário. E a gente, quando fala de previdenciário, é natural que todo homem, eu falo homem no sentido genérico, que trabalha, quer o quê? Quer aposentar. E a gente, né, tem direito à aposentadoria, mas temos que saber que existem vários tipos de aposentadoria, né, doutor? É, hoje, no nosso país, a Previdência é um assunto meio complexo, bem aberto, muita coisa que as pessoas têm dúvidas, a gente que vivencia isso em consultas na Apevo, muita dúvida, muita dúvida. Então, a Previdência hoje é muito complexa, muito complexa a parte de legislação. E falar em legislação, eu quero transmitir aqui um abraço de um legalista, doutor Décio Madureira. Opa! E estive conversando com ele, eu falei, puxa vida, falei que você estaria com o nosso programa, e doutor Décio, que todo mundo já conhece, que é aqui da Terrinha, aqui de Votorantim, hoje é delegado na Síria Trans de Sorocaba, e manda um abraço para o meu cunhado, Jair de Mio, né? Obrigado, casado com a minha irmã Cida. Então, transmita esse abraço aí. Mas, aposentadoria, nós temos uma aposentadoria que é especial. Sim. O que é aposentadoria especial? Muito bem. É interessante começar com a aposentadoria especial, que é um tipo de benefício, que hoje já está quase que em extinção. Por quê? As condições trabalhistas hoje têm umas exigências muito maiores quanto à prevenção, quanto à vivência dentro da insalubridade, do lado prejudicial à saúde. Porém, o pessoal que trabalhou todo o tempo dentro de um ambiente insalubre, a gente tem uma condição hoje, mais ou menos rapidamente, assim, para resumir. Até 5 de março de 1997, tem as condições dos PPPs para quem trabalhava em local insalubre, ou seja, com ruídos acima de 80 decibéis. Ambiente com chumbo, ácido sulfúrico que a gente teve na cidade, a parte de tecidos, da nossa fábrica de tecido, até 5 de março de 1997, quem tem essa condição e tem a condição do PPP na mão, para efeito de aposentadoria, ele vai conseguir homem 40% a mais do período e mulher 20% a mais. Isso é um direito do trabalhador? Isso é um direito do trabalhador que vivenciou, até esse período de 5 de março de 1997, quando houve uma mudança na legislação, de ter a condição de ter esse tempo em especial. Mas, infelizmente, o governo não costuma reconhecer o direito do empregado. E como que se faz aquele que está assistindo e que tem esse direito, que já pleiteou junto ao INSS e teve indefinido o seu pleito? Qual que é o caminho dele? Na verdade, a exigência da Lei nº 8.213, da condição previdenciária, é que haja um laudo, ou um PPP, ou um SB40, ou dir bem, para que isso se caracterize realmente a condição de aposentadoria especial. Porque, se não tem prova também, né, doutor, fica complicado a condição da previdência para que seja caracterizado o período especial. Então, isso... E quem que emite esse laudo? Esse laudo é emitido pelas empresas, através do PPP, que o laudo vem de datas anteriores aonde o ambiente era insalubre, era prejudicial à saúde. Então, esses laudos vêm e, dentro disso, hoje a exigência é o PPP, até 5 de março de 97, que eu estou insistindo nessa data, por quê? Depois disso, os equipamentos de segurança se tornaram eficazes para o empregado. Aí, isso deixou de ser considerado tempo especial.